Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom soar, bom soar, saliu, bom soar, que é que vamos fazer esse soar, que é que vamos fazer, vamos fazer uma live, já expliquei, vamos aprender, Pink Martini, simpatico, sim, bom, eu coloquei, desculpa gente do Instagram, está invertido aqui, mas tudo que vai passar escrito aqui no Instagram, é porque vocês no YouTube estão direito, mas vocês no Instagram estão invertidos porque minha câmera frontal, desculpa, então vai ter alguém que vai colocar a letra para vocês, tá bom, para ter certeza que vocês conseguem seguir, se está chato para vocês seguirem no Instagram, vocês podem passar no meu canal YouTube, Olá Brasil, que está direitinho, mas eu vou comprar um celular, para poder fazer live assim, poder ver o que estou fazendo no Instagram, e vocês no YouTube, se vocês não estão inscritos no Francisco Nativo no Instagram, é agora, se matinão, Bom, então, Pink Martini, eu falo com soteca em inglês, Pink Martini, por quê? Porque na verdade é não uma banda francesa, é uma banda americana, que canta em francês, acho que uma das, eles não contam muito em francês, Então é uma música que tem um tom muito antigo, da época de Edith Piaf, que na verdade vem da década de 90, né, e é simpatic, se chama simpatic, quer dizer simpático, em francês, e ela é cantada também do jeito antigo dos franceses, Porque assim, a gente mudou um pouquinho o jeito de cantar, e ela está cantada do jeito mais de Edith Piaf, tá bom? Então, vamos lá, vou ensinar para vocês, bom, o que ela quer dizer, e também como cantar ela, né, como pronunciar, tá? Mas antes de começar, eu vou falar de uma coisa muito importante, para quem não está sabendo, a gente está lançando a última turma do Francisco Nativo, curso online do zero até o vencedor, para quem não sabe, né, é a última do ano, Porque agora, depois, só ano que vem, a gente vai lançar uma turma, só que vai ser mais caro ano que vem, né, a gente vai aumentar um pouco os preços, né, porque a vida aumenta, tudo aumenta, então a gente tem também, também tem que aumentar. Então, se vocês não querem, se vocês querem fazer, mas não pagar um pouco mais, é agora que tem que comprar, porque é só até quinta-feira, gente, que a gente está fazendo o lançamento desse curso. Então, se você falar nada de francês, você pode fazer o curso. Se você falar francês, você pode fazer o curso, olha só, pode fazer o curso sempre. Bomsoir, bomsoir todo mundo, e aí do mundo, e aí do mundo, e aí do mundo, e aí do mundo no YouTube, e aí do mundo no Instagram. Então, vamos começar a música, vou repetir, você do Instagram, a letra vai aparecer. Ah, Paul, Paul está conectado aqui no Instagram, então ele pode digitar a letra que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, primeiro, eu vou cantar a música, a gente não vai ver a música inteira, né, senão vai ser uma live muito longa, então eu vou fazer só uma parte da música. Vocês estão prontos? C'est parto! Ma chambre à la forme d'une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs m'apportent Comme des petits soldats Qui veulent Me prendre Je ne veux pas Travailler Non, je ne veux pas Déjeuner Je veux seulement Oublier Et puis Je fume Je ne veux pas Travailler Non, je ne veux pas Déjeuner Je veux seulement Oublier Et puis Je fume Voilà Merci, merci beaucoup, merci Je veux les applaudissements, les applaudissements Boa noite, bonsoir Les applaudissements Alors, voilà Essa música fez muito sucesso Não sei o quanto fez sucesso essa música no Brasil Mas na Europa Todo mundo conhece essa letra Então é muito Não é muito difícil Vamos dizer que é uma música fácil E que a Alias está Eu vou ensinar em telaça No curso Francisco Nativo Você vai No nosso curso a gente ensina algumas músicas Como cantar O que ela quer dizer Isso Pra praticar também a fala A pronunciar Pronunciar Alors, vous êtes prêts ? Le titre Pink Martini Sympatique Que disait Simpatico Já falei Tá bom Então, on continue Alors Première phrase Ma chambre a la forme d'une cage Ok ? Ma chambre a la forme d'une cage É difícil assim Porque ela vai rápido Ela canta muito bem, aliás Ela tem um sotaquezinho É difícil de ver que ela não é francesa Porque ela canta muito bem Mas às vezes Dá um toquinho pra ouvir que ela não é francesa Alors Ma chambre Ma chambre Ma chambre Bom, geralmente a gente não tem tônica assim Sempre no final Chambre Mas aí cantado Pode ter umas tônicas em outro lugar Ma chambre Alors, ma chambre Quer dizer Meu quarto Mas é como Acontece muito em músicas antigas O E final Ele é mudo É chambre Quando a gente fala A gente fala Ma chambre Meu quarto Que é feminino, aliás, em francês Ma chambre Meu quarto Quando canta Pra bater o ritmo Assim, as sílabas A gente fala Chambre Como se tivesse o som Forme Geralmente a gente falaria só Forme Sem E Forme Mas aí, como a gente conta A gente está cantando Forme Tem a cara Tem a cara de uma gaiola Deve ser uma Um quarto pequeno Né Bom, é poesia, gente Né D'une cage Caja Ela fala Ela fala D'une cage Tá bom? Ou refer a frase Ma chambre A la forme D'une cage Vocês Juntos? Estão prontos? Pode escrever a letra aqui Aparecendo Quem consegue ler no Instagram Pra poder ver Bonsoir, todo mundo Bonsoir Ma chambre A la forme D'une cage Vocês Ma chambre A la forme D'une cage D'une cage D'une cage Desculpa Estou me empolgando muito Ma chambre A la forme D'une cage Meu quarto Deu a cara D'une gaiola Le soleil Passa Sombra Par la fenêtre Ok? Alors, on y va Le soleil Le soleil Passa Le soleil Passa O sol O sol Passa Seu braço Sombra Le soleil Passa Sombra Le soleil Le soleil Passa Passa De novo Fala esse O som Mas na verdade Falando A gente falaria Só Passa Vocês entenderam Já A lógica Le soleil Passa Cantando Le soleil Passa Sombra 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 Passa Sombra Sombra S mudo Aqui É sempre mudo Meu nome Alexi Não tem S Não fala o S Paris Paris? Não Paris Então mudo Sombra O sol Passa Seu braço Par La Fenetre Par 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 Lá Então Par É por Mas como tem Vem o feminino Depois é Par Lá Em português É pelá Mas em francês A gente deixa separado Par Lá Fenetre Pela Janela Janela Para quem fala italiano É fenestre 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 Em francês Fenetre Então ela fala também Fenetre Mais uma vez Fenetre É uma coisa muito Da época de Edith Piaf Edith Piaf cantava Todas as músicas Com o A Falado no final Porque não é falado Na fala Por exemplo Ela fala L'avion Rose Mas a gente não fala L'avion Rose A gente fala L'avion Rose E cuidado Porque eu já sei Que tem alguns professores Por aqui Que ensinam esse A No final falado Isso que está errado Gente Tá bom? Então se tem professores De francês me escutando aqui E que fala isso No final Tá errado A gente não fala assim Bom Vamos minha cama Le soleil passe Sombra Par la fenêtre Esse som é Isso é um E Isso é um E O final Que é o mesmo O final Fenetre Ok? Le soleil passe Se assombra Par la fenêtre Vocês? Ok Ah Ah, desculpa Eu não tinha espaço Então eu tive que fazer Outro lugar Eu esqueci Não tinha mais espaço Ok Essa nota Essa nota está muito alta Mas é porque É uma mulher que canta É por isso De chasseur A ma porte Alors De chasseur De De Isso é De Chasseur Chasseur É Caçadores Então Caçadores De chasseur Tradução Caçadores De chasseur Er Er No final Chasseur Esse mudo Como sempre De Cha Ser De chasseur De chasseur A ma porte A ma porte Na minha porta Na minha porta Caçadores Na minha porta A ma porte Essa é fácil De chasseur A ma porte Então Aqui ela não pronuncia O Não Porque não bate Então fala normal Port Porque a gente fala Port Não fala Port E aqui ela não fala Port Tá bom? Então De chasseur A ma porte Tem um t final Cuidado A ma porte Como De Ti Solda Como É como Só como Não como Não Comer Não Como Com Com dois m Como Como É como Como De De novo De É só o plural Com De Petit Soldat Alors Petit Petit A gente come É petit Como Petit gato Que vocês conhecem É petit É petit É petit É petit 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 Só que quando a gente fala A gente come A gente não fala Petit A gente fala Petit Petit É difícil Porque mandar um P Diretamente com o T É petit 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 A próxima vez Você vai pedir Um petit 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 Não Petit Mas um Petit Petit Diretamente Tá Muita coisa Acontece na letra Que vocês vão achar Na internet O que eles fazem É do jeito falado Não pode escrever assim Mas Para mostrar Que a gente está comendo A palavra Muitas vezes Eles tiram Esse E aqui Esse P E botam Apóstrofe No lugar Só que na verdade Está errado É só para mostrar Que é petit E não é petit Porque as vezes Cantando Vai falar Petit Petit Mas eles Na casa não Petit Petit Tá bom? Como De Petit Petit Soldat Mesma coisa T e S No final Aqui Esse T e S É mudo Mais uma vez Mudo De chasse Arramar Porto Como De Petit Soldat Nota super aguda Que eu não consigo Ok? Des chasseurs Des chasseurs À ma porte Des chasseurs À ma porte Comme des Petits Soldats Ça va? Comme des Petits Soldats Ok? Eh bien Ce n'est pas fini Que Que Ville Me Prend Ok? Que Ville Me Prend Que Que Querem Que Querem Ville É difícil Esse verbo É o verbo Querer No plural Que Ville Eu sou De novo Esse Eu de novo Eu sou Boca aberta Ville esse ENT ele é mudo então esquece esse final pensa só isso que quer dizer que querem muito bem obrigado por anotar aqui a letra passando difícil soldar soldar é difícil? não, soldar é soldar Alexi, você está super obrigado que querem cuidado, como se fosse só assim de novo o som de novo o som aqui que querem me pegar que querem me pegar peraí gente que querem me pegar porque eu estou fugindo eles querem me pegar, tá bom? cuidado, não tem putaria nessa música não ok, de novo que querem me prender vocês, todo mundo junto que querem me prender refrain bom, essa vocês conhecem mas agora vamos analisar se vocês conhecem a música que aliás eu já ensinei que também está no nosso curso francês com nativos que é cuidado porque o lançamento agora é o último do ano e que vai só até quinta-feira quinta-feira fechou tá bom? depois do ano que vem então eu já ensinei também essa música se você tira esse N aqui esse pas da je veux que quer dizer eu quero tá bom? je veux como a música das asas je veux eu quero aqui é a negação je ne veux pas então pra fazer a negação em francês tem que colocar o ne antes do verbo e o pas depois do verbo pra gente o plural você faz com duas coisas com o ne antes e o pas depois você não pode tirar aliás você pode tirar o ne mas o pas nunca tá bom? je ne veux pas je ne veux pas então de novo o som o que é? que não existe em português no no todos os sons nessa música tá bom? pra quem tem dificuldade a fazer o som o aqui vocês vocês vão poder treinar bastante je ne veux pas então esse o som é um e aqui um é um pouco diferente je ne ve ve é mais biquinho é e e tá lá n e tá bom? je ne veux pas tá bom? esses dois são iguais esse é diferente je ne veux pas eu não quero tudo isso é só eu não quero je ne veux pas travailler trabalhar trabalhar mas eu não quero trabalhar e tudo isso no final vai ser je 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 travailler tá bom? esse final é o som e e r no final em francês eu som e é um verbo infinitivo trabalhar trabalhar a maioria dos verbos que terminam em ar no infinitivo em português muitas vezes eles são muito parecidos com o francês porque o francês é é no final manger bom e comer nada a ver ok eu não quero então de novo eu não quero não não ela fala não não para dejeuner para quem fala espanhol desayunar desayunar é tomar café da manhã eu não quero café da manhã tá bom? não quero café da manhã dejeuner de isso é o som e e não o som e cuidado é o som e dejeuner dejeuner como eu falei som e no final aqui e r tá bom? dejeuner vai repetir dejeuner 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 ça va? tout le monde je ne veux pas travailler non je ne veux pas déjeuner ok? alors que qu'est la quai? je veux seulement oublier et puis je fume ok? et voilà vamos lá então última depois acabou je veux então je veux eu quero né je veux seulement donc là c'est le seulement 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 quer dizer somente só quero quero somente oublier esse ou eu som ou oublier eu som e no final e r de novo oublier esquecer eu quero somente esquecer je veux seulement seulement alors a gente va comer um pouquinho esse e do meio seulement a gente fala je veux seulement a gente não fala seulement mas seulement tá bom? seulement je veux seulement oublier ela fica no oublier e e pui e pui e pui e pra concluir e depois e pui alors não e pui não eu som ou eu som u biquinho e alors été eu som e e que dizia i e puis e puis e puis cuidado pui pui non que le dit ou aqui un biquinho pui e puis je fume mesma coisa u biquinho fume fume non fume fume non fume je veux seulement oublier e puis je fume alors aqui la non fala je fume non ah non ela chilo podia ser je fume mais viu as vezes fala as vezes ela não fala depende do ritmo da música je fume eu fumo tá bom et puis je fume ben voilà acabou agora a gente vai cantar inteira então eu posso o que que eu posso fazer aqui eu queria colocar a letra pra vocês no instagram vou botar a letra inteira que assim vocês vão poder cantar comigo tá bom no instagram não no youtube na verdade então vou fazer um copiar colar e vocês vão poder seguir aqui no ele não quer deixar ah porque tem mais que precisa tá bom alors je vais couper je vais couper uma parte primeiro e a segunda parte depois vai lá bom eu coloquei aqui no ah vai lá e Paul colocou no francisco nativo no instagram gente do youtube não deixa de se inscrever no francisco nativo no instagram se você não tá ainda e vocês no canal hola brasil eu também francisco porque ele tá aqui se eu não falo ele vai ficar chateado comigo então vamos lá mais uma vez pra quem chegou atrasado tem o lançamento do nosso curso francisco nativo do zero até avançado até quinta-feira então não deixa de fazer francisco com a gente que eu vou ensinar essas músicas todas lá no curso tá bom tá bom alors on ira vocês estão prêts você estão prêts minha chambre a la forma d'une cave tá bom o soleil passe seus bras par a fenêtre vocês estão prêts minha chambre a de uma forma d'une cage o soleil passe seus bras par a fenêtre os chassas me portam como de pequenos soldados que querem me prender. Eu não quero trabalhar, não. Eu não quero desjeunir. Eu quero apenas esquecer. E depois eu fumo em português. Eu não quero café da manhã. Eu quero só esquecer. Então, eu fumo. Olha de novo. Uma chambra, a fome de legage. O soleil passou sombra para a fenêtre. Deixar-se a minha porta como de pequenos soldados que querem me prender. Eu não quero trabalhar, não. Eu não quero desjeunir. Eu quero apenas esquecer. E depois eu fumo. Eu não quero trabalhar, não. Eu não quero desjeunir. Eu não quero esquecer. Eu não quero esquecer. Eu não quero esquecer. E depois eu fumo. Eu não quero desjeunir. Au revoir, tout le monde. Merci beaucoup. Uh! C'est bon? Então, vocês podem rever a live de novo para poder treinar, para escutar o original também. Então, não deixa a gente de fazer. Nosso curso é muito importante porque vai fechar quinta-feira. Então, se vocês não querem estudar francês, tudo bem? Vocês podem também recomendar nosso curso para quem estuda francês. Porque nosso método é assim. É para aprender, mas também se divertir. Tá bom? Na hora que você vai fazer a aula, você pensa... Ah, vai ser legal fazer a aula com o Paul Elexi. Aí sim. Aí você vai ficar feliz. Tá bom? Então, é assim que a gente vai ensinar para vocês. Tá bom? Vai ser leve, descontraído, mas você vai aprender bem. Tá bom? Isso pode contar com a gente. Então, é isso, gente. Não! Deixa os comentários uma vez que a gente fechou essa live. se você tem alguma coisa para falar para o mundo no fim da live, você coloca o seu comentário. Voilà! Merci beaucoup! Je vous dis tous au revoir! Vou refazer uma outra live esta semana. Então, se vocês têm perguntas ou coisas, não deixa de ir para a próxima live. Eu acho que eu vou fazer quinta-feira. Fica ligado que eu falo tudo no meu Instagram, Francisco Nativo, e também Alexio da Brasil. Tá bom? Então, para a próxima live, vem com suas perguntas que eu vou responder tudo. Pode ser? Vamos fazer assim? Merci beaucoup! Bonsoir tout le monde! E boa noite! E boa noite! On se vê très très bientôt! Bisous! Des bisous à todos! Des bisous! Des bisous! Des bisous!